Olá pessoal, mais um Momento Divã. Honrosamente estejam comigo no meu divã. É um prazer. Vamos falar dessa lista. Na verdade, poeta, o poeta Oswaldo Montenegro traz essa letra tão terapêutica. Fazer uma lista. Vocês sabem, eu sugiro para vocês, tem um exame chamado Holter, uma espécie de eletrocardiograma em que a pessoa fica 24 horas para checar a pressão arterial dela, enfim. E ela relata o que ela está pensando e o que ela está sentindo durante este exame. Muito importante. Eu sugiro que vocês façam uma lista durante 24 horas, fazendo analogia com Holter, fazendo uma lista. O que você, de uma em uma hora, você anotar? O que você está pensando? Que sentimento você está tendo? Então, por exemplo, estou pensando em trabalhar mais. Que sentimento? Preocupação? Ansiedade? Será que vai dar tempo? Será que não vai dar? Se você, em 24 horas, é uma técnica da inteligência emocional que eu aplico, se você aplicar este recurso, esta técnica, em 24 horas, anotando de uma em uma hora o pensamento rapidamente e o sentimento que você está tendo naquele momento. É coisa simples, rápida. Não adianta vir com desculpa de que, ah, é muito tempo, relatório, 24 horas, tá? Mínimo 12 horas. E você vai estar vendo o que acontece aqui. Faça uma lista. Quantos você ainda vê todo dia? Quantos a gente não encontra mais? Quantos segredos que você guardava? Hoje são bobos e ninguém quer saber. Quantas pessoas você amava? Hoje é você e acredita que amava você. Faça a sua lista. Faça a sua lista. E você vai perceber coisas muito interessantes. E você vai perceber que você, através da sua própria lista, você vai ter novas possibilidades. novas possibilidades de retomar a sua vida com mais autenticidade, com mais equilíbrio. Faça a sua lista. Do que você está pensando, do que você está sentindo. No mínimo 12 horas. E você vai ter uma leitura, uma auto-leitura do que está acontecendo com você. Se você precisa de ajuda, se você está sendo resistente, se você está sendo cabeça dura, se você está usando muita teimosia, se você está deixando a ansiedade tomar conta de você, se você já deixou a depressão tomar conta de você, se você está tomado de mau humor, você vai perceber fazendo a sua lista pelo menos 12 horas. Eu aconselho 24, mas pelo menos 12 horas. Eu aplico essa técnica e ela nos dá um feedback daquilo que a gente está vivendo e que a gente precisa mudar. Então, a lista você faça. Fica tranquilo. O que tiver de errado, você vai procurar mudar, você vai procurar consertar, tá? A sua vida, a nossa vida é como uma mandala que trabalha, que gira, que se movimenta. E é isso que nós queremos que você faça e que você curta, tá? Beijo rosa para todas as pessoas, porque rosa é a cor do amor próprio. Então, nós queremos que você tenha bastante amor próprio, porque você tendo amor próprio, você vai ter amor para expandir. Se inscrevam no meu canal, Elaine Rodrigues Carvalho, no YouTube, hashtag Momento de Vã. Se inscrevam lá, coloquem no sininho, onde recebem todas as notificações, tá? E qualquer dúvida, eu estou aqui. Faça a sua lista. E você vai perceber, como numa lista de supermercado, o que está faltando, o que você está precisando e o que está faltando para você. Numa lista, se você chega num supermercado sem a lista, você fica perdido. Será que eu tenho esse produto em casa? Será que eu não tenho? Então, a lista que nós fazemos é essa, para saber o que nós temos e o que nós precisamos adquirir. Essa chama a lista da inteligência emocional. Faça uma lista de todos os sonhos. Faça uma lista total e integral. Até o próximo Momento de Vã. Estejam comigo no de Vã, queridos. Bye.